E fizemos um sobre, no episódio anterior, o NERB menciona que dormiu no mesmo hotel que o Diego Pissarra e hoje acordamos, comentário de quem? Abraça-me, assim, estás a ver assim, mas com bem da força. Depois, acontece a parte que torna isto a única interação má, que eu tive com um subscritor. É por estas e por outras que eu não curto carnaval. É por essas? Absurdo. Ti, tens de mudar isso, ti. Isto já acabou. É a última vez que vamos ver esse sorrisinho. Vai ao Instagram e vê quem é que segue o André Ventura. Mandei mensagem ao Afonso G, ele respondeu. Eu disse, olha, por acaso estás interessado em fazer conteúdo? Nem abriu. Mais um, mais um, é verdade. Kiko, desde já, muitos parabéns. Três episódios, três problemas técnicos. Puto, e neste... Sabes qual é que vai ser hoje? Qual é que vai ser hoje? Não, também não sei. Não, é que imagina, isto dos problemas técnicos está-nos a consumir, que é gravar um episódio todo com o NERB. O NERB vem a Coimbra de propósito. Vamos gravar a grande episódio e vai ser incrível. E soamos que estamos debaixo de água o tempo todo. Foi muito mal. Olha, gente, bem-vindos a mais um Centro de Emprega. Obrigado a todos pelo apoio. Eu e o Kiko fizemos uma aposta de views que íamos ter no primeiro episódio. E Kiko, eu acho que tu disseste 1.300. Eu disse 1.900. E olha, tivemos 16.000, 17.000 agora. E olha no que deu. 17.000, acho eu, no primeiro. Completamente absurdo. Por isso, obrigado a toda a gente que está aí. Lembrem-se de deixar um comentário de todos os feedbacks que tenham. Nós vemos tudo, como é claro. E vamos começar com uma coisa que eu achei hilariante hoje. Se meteres aí no nosso TikTok, nós arranjámos agora um editor para conteúdo vertical. Ele começou a fazer TikToks dos highlights do nosso podcast. E fizemos um sobre, no episódio anterior, o Nurb menciona que dormiu no mesmo hotel que o Diogo Pissarra. E hoje acordamos comentário de quem? Diogo Pissarra. Let's fucking go. Vê lá, vê lá. Davam prémios, tipo, é o melhor canal de música, é o melhor canal de não sei o quê. E na altura o Diogo Pissarra era um canal de música. Não fazia a melhor ideia. E ficou no nosso quarto hotel, meu e do pai. O que acontece na vídeo não sai da vídeo. Esta é a magia de TikTok, mano. É que te mete este tipo de pessoas que nunca iam interagir com o nosso podcast a comentar. E o comentário dele teve quase o mesmo número de gostos que o nosso TikTok. Bato-os a gerar também, mas... Não, já, a questão é que eu não sei se o nosso conteúdo é bom para o conteúdo vertical. A malta gosta de desmerecer os TikTokers, tipo, ah, vamos lá. Só que isto há uma curva... Eu não conseguia ser TikTok. É muito difícil. Tens que ser boeda cativante, meu. Tens que ser boeda energético. E temos de pôr imensas hashtags na descrição. Já, mas não... Não, não, mas tu até lhe destas hashtags. Nurb, hashtag João Lopes, hashtag Diogo. Tu usaste o emoji do... Claro. Do surfe. Se vale tudo, aqui vale tudo. Olha, por falar nisso, tu viste... Basicamente a pessoa que nós arranjámos para fazer os nossos TikToks, o nosso conteúdo vertical, como gostamos de lhe chamar, é uma pessoa que faz boeda TikToks para boa gente. E já trabalhava comigo na altura de 14, aliás, chegou a ser meu patrão no 14, que é o Michael. E o Michael meteu o Instastory a editar os vídeos do Marvel, mano. Ou seja, este homem está a gerir tudo o que é bom conteúdo em Portugal, eu aumentei mão naquilo. Só bangers aqui. Colega, o que é que ele está... O que é que o Marvel está a avaliar? O que é? Estátuas de areia? O que é que é aquilo? Também não percebo. Animais, acho que são animais. Perdi a fácil. Não percebo o primeiro, mas depois tens uma cobra, um canguru. Não, genial. Eu acho que lá está, ser editor é um bocado um trabalho mais ingrato do que o pessoal pensa. Eu já editei, editava para o Sporting, cheguei a editar, fazer uns trabalhos e assim. E ser editor, normalmente a malta associa, tipo, ah, eu curto editar, mas tu curtes de editar quando é cenas para ti. Agora, o Marvel, por acaso é um gajo que tem muito interesse em fazer conteúdo. O Marvel, o Michael, que é o nosso editor, tem interesse em fazer conteúdo em geral. Mas imagina que agora eu lhe pedia para fazer um vídeo sobre o que é que seja. Ele tinha que dizer, já, pode, eu faço um TikTok sobre isso, edito-te um vídeo sobre isso. Isso é mesmo chato. É, eu acho que não conseguia. É pá, é daquelas que, pá, editor, pá, tens que receber o teu salário ao final do mês, por isso conseguias, mas... Sim, se fosse como trabalho, talvez, mas sem ter nada que me interessasse nesses vídeos. Bem, temos mais uma semana de centro de emprego, temos muitos tópicos pela frente. Temos que falar sobre o facto das pessoas estarem a entrar no Patreon e o que nós temos para oferecer no Patreon até agora é nada. Quantas pessoas é que nós temos? Nós temos... Ok, ok, temos 17 minutos a pagar. Mas, a partir de agora, malta do Patreon, obrigado a todos que estão aí. A partir de agora, os episódios de Bones vão começar a sair bem. O do NURB... Se achavam que o áudio do NURB estava mau, imaginem o áudio do episódio Bones. Eu nem sei... Tu fizeste uma magia na edição, naquilo, que aquilo ficou mesmo... Aquilo, os primeiros minutos ainda estão ok, mas depois eu não percebi bem que se passou ali. Aquilo ficou mesmo horrendo. Mas, obrigado a todos, vocês têm dado apoio. Acho que é só mesmo para apoiarem o projeto, mais do que outra coisa. E, aconteceu uma cena interessante, há pouco e assim de tempo, que eu estava contigo quando aconteceu, que foi... Nós estávamos a rever o episódio anterior e lá eu falo com o NURB, e no episódio anterior eu falo com o NURB, e falamos sobre encontrar fãs. E eu, fomos sair ao carnaval, tu não foste, mas fomos sair ao carnaval, pá, estava naquela de, oh, vamos ver o que é que se faz por aqui. Só que eu estava em Coimbra, e o problema é que aqui não há bem carnaval. Então, o carnaval em Coimbra deve ter sido bom, mas nós estávamos na cena de, não, vamos às terrinhas ver como é que está. Puto, meti-me numa... a primeira terrinha em que vou, tenho a pior interação com o subscritor que já tive até hoje. Tive a minha primeira má interação. Então, estamos na terrinha, não é? Estamos lá, vai bueda bacana, estavam para andar à porrada no bar, nem percebi porquê. E a ganda vai... Não, não, mas é aquela vai porrada bacana que estás só a assistir. Estou a bazar, e... Estou a bazar, estou... Tirei umas fotos com o pessoal, que não estava bem à espera de tirar ali, mas tirei. E depois, vem um miúdo, tipo, rua bueda apertada, imagina isto, rua bueda apertada, vem um miúdo, não sei como é que ele me reconheceu, porque eu estava a dúvida e porque estava a chover, abraça-me, assim, estás a ver, assim, mas com bueda à força. Então, já estou preso ao puto. Ao mesmo tempo, está um carro a passar, rua bueda apertada, então está o carro ao meu lado, não consegue passar porque estão pessoas na rua, e estou com o puto a abraçar-me do outro lado. E o puto está todo bêbado, o puto devia ter para aí 17, 18 anos, está todo bêbado, e vai assim, Lopes, eu adoro os teus vídeos, bro. Isto não há problema nenhum, pronto, com a mão, sempre, sem largar. E tipo, eu, ah, obrigado, obrigado, tem de estar... E ele, não, a mão está aqui para ficar. Depois, acontece a parte que torna isto a única interação má, que eu tive com o subscritor, que foi, eu estava com uma cerveja, e o amigo dele já estava a dizer, estás todo bêbado, temos que ir, temos que ir para casa, não sei o que... E o gajo vai, ah, tem cerveja, tipo, vê o meu copo, mete o copo à coisa, e depois tipo, nem bebe, porque eu tempo de tirar o copo, mas faz aquele som, sabes aquele som quando és puto de... Faz isto, vou fazer o som. Mas... Mas bueda alto. E eu, eia, eia, não, tipo, eia, eia, mas é aquelas que... É por estas e por outras que eu não curto carnaval. Isso nunca me aconteceu, nunca fui reconhecido, mas... Pá, mas o carnaval para mim não dá. Tu fostes vestido alguma coisa? Achas, eu nem sabia que ia sair no carnaval, e ia só tomar café. Aliás, ele mandou-me mensagem a pedir desculpa, acho que és o Alexandre. Alexandre, estás tranquilo, é só uma experiência interessante para contar, mas completamente insano o Alex estar-me a segurar assim. Mas, em tópicos mais interessantes, que agora eu estou muito focado nisto do podcast, eu só penso em como é que isto podia ficar melhor, nomeadamente o áudio não ser debaixo de água, e só penso, ei, que convidados é que podíamos trazer, e já tenho ideias de alguns interessantes, já estive a falar com algumas pessoas, mas em quem é que eu pensei? Que, pá, e isto vai soar um pouco fora da caixa, mas se pensares bem no meu conteúdo, isto é o conteúdo ideal para mim. Eu pensei em Afonso G. Achas que aceitava? E aqui é que eu tenho que dar a minha primeira revelação de podcast. Mandei mensagem ao Afonso G, ele respondeu, eu disse, olha, por acaso estás interessado em fazer conteúdo? Nem abriu. Acho que tens aí a tua resposta. Pá, mas sabes o que eu achava? Eu estava numa relação meio parassocial com o Afonso, eu pensava que ele não curtia do Coutinho, obviamente, meteu o Coutinho com 200 K no Instagram, dito assim até parece uma coisa boa, mas ele comigo achava que nós tínhamos ali aquela meio... pá, não, estás só a cagar. E ainda por cima tem aquela cena que eu nem sou relevante ao ponto de valer a pena para ele estar-se a vir aqui, estás a ver? Imagina, um Coutinho ou assim, se calhar se houvesse esse arco de redenção, o Coutinho estava a puxar 200 K para views a fazer vídeos sobre o Afonso. Por isso não sei, Afonso deu-nos vista, malta, mas se tiverem ideias de pessoas para trazer, deixem-nos, não deixem as pessoas, não digam vão ao centro de emprego às pessoas, que eu já vi algumas de vocês a fazer também e agradeço, mas pá, acho que ninguém está tipo, ah, o Alexandre disse para eu ir ao centro de emprego, pá, agora é que eu vou mesmo. E agora é que eu vou mesmo. Mas o Afonso tem feito vídeos, nunca mais vi nada dele, por acaso. Eu acho que ele está a voltar agora com mais um esquema de pirâmide. Não, é, está a voltar mais com um, está a voltar com, não, mas por acaso esta vez é mesmo esquema, aliás, pá, nem era tópico, mas podemos ver aqui o TikTok de retorno do Afonso G. Pois é, que ele tem 50 contas de clipes, olha para isso, mano, isso é insano. Afonso G, clipes quentinhos, mano, o que é que está acontecendo nessa? Onde é que está? A última. Mas que é o melhor nome que eu já vi na YouTube. Espera aí, vamos encontrar, não está, caga. Caga, não há TikTok do Afonso G, mas ele voltou agora um que é mesmo a vender social media marketing. Ele agora está a vender mesmo social media marketing, que é basicamente vender Herbalife, aquela malta que vendia aquelas... Estás a ver? Ah, comprou... Isso da Herbalife eu nunca percebi. Patrocinavam o Ronald e era um esquema de pirâmide. Como é que isso funcionava? Eu nunca percebi essa, porque Herbalife era... Tinhas pessoas a mandar-te mensagem a dizer, queres juntar-te ao estilo de vida Herbalife? E eles promoviam aquele estilo de vida de... Ah, vem ser saudável connosco e assim. Só que era tipo, tens de comprar 500€ em produtos para entrar. E depois, se quiseres continuar, tens de vender 500€ de produto a outra pessoa. Então era um esquema de pirâmide, mas com um produto. Ou seja, deixava de ser um esquema de pirâmide porque havia um produto a ser transacionado. Foi o meu entendimento da coisa, que é provavelmente errado. É, mas provavelmente... Vai aos tópicos da semana, vamos ver o que é que temos aqui hoje. Epá, podemos fazer aqui um paralelismo do Alexandre meter... Qual é o termo quando faz isto? Não sei se existe um termo para isso. Não, ok. Mas vais fazer o paralelismo na mesma, que é o Alexandre ter feito isso à minha cerveja. Com o facto de... Agora os meus vídeos estão a ter mais visualizações que alguma vez tiveram, né? E pela primeira vez na minha vida, tenho marcas a virem falar comigo. Porque antes, eu é que ia falar às marcas, né? Aliás, eu continuo a levar vistas repetitivas de marcas. A quantidade de marcas que já me deram vista é ridícula. Mas tive da primeira vez a primeira proposta que eu fiquei mesmo. A sério? Mete aí, podes pesquisar aí. É o nome de uma agência que produz conteúdo... Bah, a sério, é uma agência importante. Por isso vamos ter que dar aqui uns blurs, mas é... Olá, espero que esteja tudo bem. Estamos a contactar porque trabalhamos com várias marcas e criadores de conteúdo e vamos produzir um programa no qual o teu perfil faz todo o sentido. Será um concurso de flirte para o YouTube? Pá, eles viram o meu perfil e disseram... É este o casco que não estou usando. O engatatão. E o vencedor irá ganhar uma noite romântica e um cupom especial da Vibrolândia. É pá, já. Eu, feito estúpido, mandei... Vê o que é que... Já, pode já ouvir. Um cupom da Vibrolândia? Assinemos... O quê? Tu mandaste um óleo assim? É pá, mas imagina, eu não sabia que era tão sério na altura. Como é. E coitada, tipo... Isto é uma pessoa que me mandou esta mensagem. Eu esqueço-me que não é uma marca sem sentimentos nem nada. E mandou-me, para já é o que temos. Quem sabe o prémio não poderá melhorar. Coitado, mano. Coitado. Puto. É que eu pareci mesmo aquele egozinho. Mas, tipo, um cupom da Vibrolândia... Ok, imagina, ainda por cima, de lojas mais inúteis de cupom para um homem. Pá. Esse pai é de dúvida de são lojas mais inúteis? Não estou muito a par. O que é que tu podes comprar na Vibrolândia que eu tenho interesse? Não sei mesmo, mas... Olha, a Vibrolândia é que é uma das poucas que ainda não levei vista para patrocinar o podcast. No Patreon mandamos-lhe... Vamos mandar mensagem à Vibrolândia a tentar um sponsor. Yeah. Mas é isso. E, pois é. Eu tenho... Sabes que isto está a acontecer bastante. Há montes de gente que está a ver a bolha. Que é uma bolha de conteúdo literal. Que é a bolha de conteúdo de... Dez homens contra... Não, uma mulher contra dez homens. Tipo, conteúdo Jubilee, Cut e assim. Que está a acontecer nos Estados Unidos. Então eu trazei cá para Portugal. E os primos reagiram agora ao primeiro que foi feito. Que é o dos fritos. Mas já recebi isto off the record. Não, mas é cagativo. Mas eu já recebi quatro ou cinco propostas de pessoas diferentes que querem começar com esse conteúdo. E eu digo, estarias interessado. Pá, e achas que eu... Eu acho que eu ia ser tão mau nesses vídeos. Não, por acaso acho que não. Eu percebo que é que eles mandam mensagem. Tu acha? O quê? Tu achas que eu sou o perfil? Já, se eu fosse desta marca que eu não recebi o seu nome... Eu também ia te mandar uma mensagem. Porquê? Pá, tu tens essa forma de interagir com pessoas boia, leve. Estás a ver? Sempre descontraído. Eu acho que é isso que eles devem querer. Mas para esse conteúdo tu não queres alguém descontraído. Tu queres alguém que vá ter piada. Que é alguém que vá... Eu se estivesse lá ia estar... Calar. Ia estar a gozar só. Não ia levar aquilo a sério. Imagina, eu não vejo esse conteúdo. Mas o que eu acho que é bom nesse conteúdo é a malta que está lá... Se o céu é uma rosa... Estás a ver? Tipo, a fazer mesmo estes poemas para... Um Tiago Paiva. Tiago Paiva é perfeito para esse conteúdo. Estou percebendo. Tipo, Tiago Paiva é genial para isso. Por falar disso, estás a ver que o gajo... O Tiago Paiva trouxe um deputado de toda a gente... De todos os partidos. Devanais. Há que reconhecê-lo como meio o gão. E uma página fez o TikTok sobre nós. Que nem fomos nós a pagar nem nada. Tipo, simplesmente decidiram fazer TikToks no nosso podcast. E é o NERB a falar sobre a festa do Avante. Nem precisas de não ter aí. Porque uma miúda pegou no NERB na festa do Avante e abraçou ou assim. É bem estranho. E os comentários passaram logo todo para ódio a comunistas. Ou ódio ao NERB porque parecia que ele estava a denegreir a festa do Avante. E o Tiago Paiva deve estar... Imagina, tu vais aos comentários do Tiago Paiva e nunca vês aí o Tiago Paiva em si. Não vês. Não sei, se calhar vês. Esta mandei um bocado de boca para fora. Mas o Tiago Paiva tem essa cena. E agora a política está a consumir tudo. Tudo. Eu fiz aquele vídeo a reagir aos TikToks do André Ventura. E por acaso até tivemos sorte que não tive quase ninguém a falar de política à sério. Porque também não é nos comentários de youtubers que se vai definir o que é que seja. Mas se consegues ver aí aquele vídeo dos debates... Está viral. Esse, esse, esse... Tu sabes quem é este homem, não é? Toda a gente sabe. Mete aí. E isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição. As pessoas gastam mais combustível. Gastam mais tempo. Bichas descomorais. Não só acabavam os greves como acabavam os sindicatos a isso. Na zona de Lisboa, por exemplo. Já sabe, toda a gente sabe. Quando entopa Ponto de Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto de 25 de Abril. Ponto de Salazar. Lisboa para praticamente. O nome é 25 de Abril. Salazar. É totalmente fácil. Sabes o que é que... É que tu tens a certeza que ele ia arranjar maneira de incluir Ponto de Salazar no discurso. Obviamente. Ele queria mesmo mencionar para que dissessem que não. E ele... Não, não. É Ponto de Salazar. Não, não. É Ponto de Salazar. E ele foi para o trânsito. Não, já, já. Porque meter Ponto de Salazar nisto, num discurso político, ou Ponto de 25... Eu já me apanho. Eu já estou com o meu. E outra coisa que eu pensei é... A única maneira de ter esmalta ainda há... Isto é um apologista de Salazar, não é? A única maneira de teres um gajo ainda a dizer que és bom presidente, 50 anos depois, é se apoiar esse presidente revelar um traço de personalidade de ti. Ou seja, isto é quem revela um bocado... Eu curtia daqueles tempos. Porque presidentes são, historicamente, as posições mais difíceis de ocupar. Tu nunca estás certo. Porque nunca vais conseguir estar certo. Não há... Se colocas agora um Estado perfeito, um mundo perfeito em que não há problemas e metes um presidente, esse presidente vai ser criticado e está, e imensas pessoas a criar problemas. E eu pensei de tipo... Quem é que daqui a 50 anos vai estar... Quem vai ser o presidente mencionado? É... Não pode ser o Aníbal Cavaco Silva. Daqui a 50... Pá, não sei se vai... Tipo, não vai haver um gajo a dizer... É Ponto de Aníbal Cavaco Silva. Primeiro porque o Aníbal Cavaco Silva, o EKS presidente, nem sequer tem pontos. Não fez nada. Mas lá está, não há ninguém... Porque a única maneira de teres fanatismo por um presidente é ele ser movido com uma ideologia mesmo extremista. Senão, é mais um. Já, e... Neste momento não tens um presidente assim. Não tiveste nos últimos anos. Porque ainda não subiu o nosso... Aí eu poderia mandar uma... Não, não podes. É que eu estou sempre a mandar estas do tipo... Eu ia mandar... Porque ainda não subiu o nosso Menino André. Não podes mandar... Menino André. Mas não podes mandar as cenas mesmo. Menino André subiu um bocado as cenas, mas acho que não é muito boa ele. Não, é... Obviamente ninguém aqui... Ih! Ih! Isso leva-me a outro tópico que é... Tu conheces alguém que vai votar Chega? Achas que eles revelam primeiro? Eu acho que não se revelam. Eu já pensei nisso. Eu tenho a certeza que conheço alguém, mas... Tá. Não faço. Escondido. Porque agora... É que agora... É que imaginem. Eu não sei, se eu votasse Chega, se tinha coragem de dizê-lo. É que eu sou uma pessoa que... Tudo. Eu sinto que não levo tabus nenhum para os vídeos de YouTube. A nível pessoal só tenho de relações e assim. Não curti de nada de misturar. Mesmo de namorar-se com youtubers ou o que é que seja. Nunca ia misturar essa parte. Mas... Política... Eu também tenho aquela... Aquele escudo que é... Não percebo um caralho, então não... As minhas ideias... Mas volta a calar. Já, mas volta a calar. Será que se... Por exemplo, tens aquele clipe lendário que surgiu agora, Que é o window aí no meio, a dizer que vou votar Chega. Sei, sei. Olha. Já. Acho que está em quem. É segredo. Eu gosto de manter o segredo. Tens medo de ser cancelado, não é? Não. De todo mesmo. De todo. Que porra. De todo. Mas acho que eu tenho medo de ser cancelado. Podes dizer que vais votar no Chega? Não sei ainda se vou votar no Chega ou não. Espera aí, mete para lá. Estou a pensar no meu voto. Não sei ainda se vou votar no Chega. É o maior Chega. Ainda. É o maior... É double cross no Chega. Era isso. Se desse, votava duas vezes. E esses gajos, por acaso, é estranho. Porque... Eles já estão tão no espectro disto que... O pessoal já nem... Ninguém estranhou. Ou vê lá os comentários. O pessoal é da areita. Aposto que o pessoal já está a apoiar... Claro. O pessoal está a apoiar Chega. Eles já estão tão neste espectro de... Extrema direita e assim. Que o pessoal já nem estranha que eles... Se dissesses isto. Se nos dissesses isto. Há... Quatro anos atrás. Olha. Window e Numeiro vão votar Chega. Há quatro anos atrás, se calhar nem sabia o que é que era um Chega. Mas... Se dissessem isso, tu ficavas tipo... O quê? Porque na altura, eles escondiam o boi do lado político. Não havia transparência nenhuma desse aspecto. Hum... Mas o que é que tu achas disto? Eu não estava nada à espera. Imagina. Não me surpreende. Que eles votassem ou que eles revelassem? Não me surpreende que eles votassem. Ok. E aí, não estava nada à espera que revelassem. Pá, eu acho que eles estarem no Dubai também queria-lhes aquele grau de separação do tipo que estão-se a cagar. Achas que eles vão votar, se quer? Não. Essa é a outra. Não. Nunca na vida. E a cena do... Disto. É que... Também há outro TikTok. Esse nem precisa-se de meter. Que é... Eles perguntam no chat. Chato, o que é que vocês vão votar? Se vão votar... André Ventura ou outro partido. E um ou dois. E o chat é todo um a dizer que vai votar no Ventura. Ou seja... Ser um fã de Windo... Há cinco anos curti as dingoanas. Agora é tipo... E agora é... Pontos a lasar. Puto, e também me lembrei agora que o Tiagovski fez uma vez uma publicação. Estás a falar do melhor InstaStory alguma vez feito? Estás a ver qual é que é? Podes pesquisar aí. Se calhar está... Esse tem que estar no Google. Se há cena Google-able, é o Tiagovski a dizer acho que vou votar a Ventura no... Pá, isto é... É o melhor? É o melhor de sempre? Quando Zuckerberg fez InstaStories era para isto. E ele agora está a pensar em fechar-no. Tipo, já fechou. Para que é que fizemos mais dito? A partir daqui é sempre a descer. Mano, e... Ah! Paz a ver... Vai ao Instagram e vê quem é que segue o André Ventura. Porque apanhámos uma pessoa nessa aí... Vem, vem. Está aqui? Que lá ainda por genial. 3 mil quilos, Rubens Nex e tudo. Ah, e já agora? Ah! A Diana Kudmelancia. Pois é. Acho que isso é na boa falar em podcast ou é... Se calhar falamos no Patreon, não sei. Não pá, dizemos só. A Diana Kudmelancia seguiu-me. E é... É um feito. Acho que é um feito. Não, para ti é um feito, já. Para mim não é um feito nenhum. Ah, é. Tu és um homem comprometido, ok. Não, mas pronto. O Legend Boy também. Não, mas está aqui... Como tu disseste, está aqui uma line-up... Está aqui uma line-up genial. Servetio. 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 Já. Meu Deus. Isto é... Porque é aí um bocado tapanhas, não é? Porque imagina-se... Eu sinto que ser André Ventura é bacana num círculo... Num círculo de amigos de... Calma. Calma. Não, estou-me a apanhar, mas... Eu estou a entrar no círculo. Calma. Do nada este podcast ainda só chega. Vamos para o próximo tópico. O que tens aí no Excel? É melhor, é melhor fugir daqui. A não ser que iremos fazer o... Se calhar temos este já na Chega TV, puto. Já falamos o suficiente para eles darem o upload. Olha, vejo-te falar um bocado. Porque foi das tuas primeiras vezes a estar com... Com youtubers. Com youtubers. Com youtubers. Como é que foi estar com o Nerv? Porque tu eras que fanboy mega do Nerv. Pá, eu fui daquelas pessoas que vi os vídeos dele todos desde o início. 2012, eu estava lá a comentar. E pá, ele foi muito bacana. Sabes que foi das poucas vezes... Eu sinto que... Se calhar eu sentia isto porque estava num grupo de youtubers meio estranho. Mas eu senti sempre que quando estás num grupo de youtubers, ou qualquer grupo de entertainers em geral, há sempre uma mini hierarquia, que não é visível, mas é notável. E ali não havia nada disso. E isto parece estúpido dizer, eu sei. Eu sei que parece mesmo estúpido, mas... Eu quando conhecia youtubers, eu estava... A minha profissão era nada. Tipo, eu não fazia vídeos. Eu só os conheci como pessoa neutra. Pá, e sem problema nenhum, é completamente normal, ninguém te dirige a palavra. Do tipo, estás calado, ninguém te dirige. E é tranquilo, pronto, é o que é. Estás lá a ver as experiências todas. No teu caso, não foi isso. Não, o amigo falou, porque parecia que nos conheci... Não, também estou a exagerar. Não, parecia o quê? Que eram melhores amigos, era isso que queres dizer. Mas... Nunca senti isso. Não, porque eles não têm mesmo ego nenhum de youtubers. Eles, aliás, até deviam ter mais ego. No sentido de... Sei lá, parece que desvalorizou o próprio trabalho. Não falei disto e aproveito para falar aqui. No podcast com o NERB, porque ele está a ser para tentar fugir disto. NERB. E temos que meter o SoundCloud, porque eu esqueci de meter o SoundCloud dele. Só meti no bônus, não meti no principal. Mas o NERB é dos melhores artistas musicais para mim, do momento. Da nossa geração, de longe. Ótimos sons. Lírica toda pensada. Notas que não há nenhuma barra que esteja fora de sítio, ou que esteja só por encaixe. E ele nem consegue falar da música sem dizer, ah, mas há gás melhores ou assim. Não consegue. Mas também sei as cenas dele, se calhar não comentar aqui a dizer essas cenas todas. Vou falar agora de uma coisa que eu não percebo, e tu ainda vais perceber menos, porque tudo o que é criptomoedas é tão pior que eu, que é o WorldCoin. Eu vi isso ontem, mas não percebi nada. Eu vi um TikTok em que eram imensas pessoas no shopping, em fila, a olhar para um, nem sei explicar o que é que era. Ah, calma, tu não estás bem a par. Então, pá, eu entrei no WorldCoin. Claro. Não, mas não é assim. É. Basicamente é o seguinte. O WorldCoin é uma criptomoeda que eu não percebo porque é que sobe ou desce, mas sempre sabia que existia. E é uma WorldCoin que está no Colombo e nos shoppings. Então o que é que é? Tu vais à banca da WorldCoin, tu registras-te e recebes 10 WorldCoins. O que elas valem é estar associado, obviamente, indexado à criptomoeda deles. Pá, e eu... Eu estava a passar no shopping quando estava a gravar conteúdo para o solo, no Porto. E... Gaia, na verdade. E o meu amigo diz, ah, olha, vou ali fazer o registro do WorldCoin, eu dou-te 10 pau, que na altura o meu WorldCoin era 1 euro. Não, era 2 euros. Dou-te 20 pau, eu dou-te 20 pau, ficas contra as WorldCoin para lhe levantar. Pá, eu... Pá, se calhar até faço, se calhar não faço. Não me apetece fazer isso por 20 euros, se calhar, porque ainda tens que estar a dar informações. Está cheio de dinheiro. Não, não, tens que estar a dar informações. Ou seja, nessas cenas nunca... E não há dinheiro grátis, não é? Claro. Não há. Claro que, como podem ver no vosso ecrã, depois acabei por entrar na WorldCoin, estou a olhar para o Orbe, como se chama. Então, basicamente, como é que ele funciona? Tu, cada vez que entras, recebes dinheiro. Certo? Recebes as 10 WorldCoin. Mas cada vez que trazes alguém, recebes as mesmas WorldCoin. Já estou a ver tudo. Sabes quem é que criou isto? Afonso, Afonso G. Não. E tu, para te registares, para eles garantirem que não registras duas vezes, tu tens que ir lá e olhar naquele Orbe, que é a cena mais distópica de sempre. Tens que estar assim a abrir o olho, ele trata a analisar o olho todo, para garantir que não te registras duas vezes. E depois há uma cena interessante que é isto. Obviamente, nem é esquema de pirâmide, ou se calhar ainda, não sei, mas eles estão a tentar angariar o máximo número de clientes possível. E eu entrei quando a WorldCoin estava a 2, ou seja, eles deram-me 10 WorldCoin, e fiquei com 20€. E eu nem sei como é que eu entrei. Eu normalmente nessas cenas sou bastante difícil de ceder à pressão, mas ali vi toda a gente e eu assim, opa, porque não, é 5 minutos ainda por cima, e depois eles ficam lá a falar contigo. Entrei, esqueci-me completamente daquilo. Tipo, não levantei sequer, fiquei lá com o dinheiro. E depois começo a ver toda a gente a falar, é ultimamente para venderem as vossas WorldCoin. Estou a comprar WorldCoin, eu assim. Desculpem. Espera aí, deixa-me perceber sobre o que é que isto se trata. Porquê é que as pessoas estão a comprar e a vender WorldCoin. Então já percebi. É basicamente, quem me deu esta informação é das pessoas mais cultas em capital moeda que eu conheço, é o namorado da Catarina Forfun, é o Jota. O Jota. Ok, já estou a par. E eu mandei mensagem ao Jota assim, olha puto, explica-me como é que isso funciona. Ele basicamente explicou-me que há pessoas que não sabem levantar, nomeadamente eu, nem sabia levantar, então nem me apetecer estar lá ao trabalho. As pessoas mandam-me para a minha wallet, a WorldCoin, e eu mando-me por MBW. Pronto, basicamente é simples. E eu vendi, passado 20 dias, de ter feito esta macumba num shopping, vendia por 25€. Era o que valia a minha WorldCoin toda. Do nada, dois dias depois, aquela merda sobe. E agora o que eu tinha valia, acho que falo 70€, vê quanto é que vale o meu WorldCoin. Está a valer 7, Paulo. É? Estou a ver bem? É há quase 7. 7, Paulo. Ou seja, ia ter 70€ das minhas... Por ter entrado. Por isso é que tu viste, quando eu não fui, não estava lá ninguém. A senhora estava a tentar falar com as pessoas, e as pessoas passavam à frente. E agora? Tem pessoas a tentar fazer fila para conseguir esses 70 pau, que não dá 70 pau. É muito dinheiro. E uma cena, que dá para fazer imenso dinheiro, que é das propostas que eu mais tenho no Instagram, e o meu Instagram é super cansado, relembra-te, tenho 200 seguidores. É contas de vende WorldCoin, que te pagam só para patrocinares no InstaStory, e, pelo que eu estou a perceber, WorldCoin é uma moeda, não é scam nem nada, é tipo uma moeda normal que está a tentar começar. E acho que essas contas, se calhar até roubam. Se calhar por isso é que estão a pagar tanto. Mas moeda contas a pagar, e tem sempre o mesmo valor, que é 300€ para o InstaStory. E estão a tentar pagar ao máximo pessoas para promover isso. Malta, se algum dia me virem a promover 4 WorldCoin Buys, não entrei. Eu não acredito que tu entraste nisso. É moeda estranha, eu sou o último gajo, eu sou o gajo que diz, não, não vou entrar, sou estúpido, não vou entrar nisso. Apá, entrei. Mas valeu a foto que tenho, que aí eu, muito bem apanhada, põe Rui Pinto, head shooter, e eu a olhar para o óculo. É que foi exatamente isto que eu vi no TikTok. Mano, isto é bizarro, é bizarro, ao pé da corte fiel, Mano, João, vai para casa, desiste. Fiz profit de 25€? Pá, não sei, não sei se compensa. Não compensa, ainda por cima 25€ mandados pelo Jota, que é o dinheiro mais farilhado, é o dinheiro mais, menos legal que existe. Pá, mas é bom. Olha, tu tinhas aí um TikTok de luva de parede para mostrar, podemos ver já. É que eu estou mesmo contente, tens essa taba aberta aí, está mesmo a perceber. Mas isto aqui estava relacionado com outro tópico. Ah é, qual é que é o tópico com que isto está a mostrar? É o tópico das Thumbnails do Chi. Então não, então deixa. Ah, pois é, que hoje lá para o final temos um pequeno game showzinho de Thumbnails do Chi, mas vocês já veem isso no final. Um dos tópicos que está toda a gente a pedir para falar, não é? E, opá, podemos dar aqui um toquezinho de leve, é os strikes do grupo Ski, ou como eu gosto de lhe chamar, a PID. Não, that's crazy, já não vou conseguir. Mas, aquilo está, ele está bizarro. Aquilo está... Mas não é bem strike. Também eu tive a... Pelo que eu percebi, eles dão strike para removeres os vídeos e depois não te dão o strike mesmo. Ou seja, retiram o strike. Sim, eles no fundo até são bacanas. Não, mas o que eu estou a dizer é que eles só querem tirar os vídeos. Não, nem é no Boa, podes ver. Quer dizer, o Boa é o epicentro disto tudo. O meu TikTok é só este gajo. Mano, Boa Morales, deixa agora, seguiu-me no Instagram, shoutout Boa, é o epicentro, ele é o novo Sparking. Melhor. Ele é o Sparking, se o Sparking começasse dramas que ele traz ele próprio que faz no momento do que o Sparking. É genial. E depois é, o Boa é daquelas pessoas que toda a gente sabe que existe porque explodiu tanto. Tipo, a página dele do clip, os vídeos não estão na área social, mas ele é mesmo aquela coisa que está tipo num PT Cortes ou assim, estás a perceber? Mas podes pesquisar aí strikes, mete aí Bruno Mota. Não, pesquisa Cláudio, pesquisa Cláudio. O do Cláudio é o mais crazy. Esse do Cláudio está muito bom. Que é o da ameaça de porrada, não é? Ele é... Não, o da ameaça acho que é o do Bruno Mota. Mas, ai não, o Cláudio também, deixa eu ver. Olha as timelines, olha as... Mete para cima. Olha os títulos. Boa critica o UPA, Boa responde a Tiagovski, UPA sobre os strikes do vídeo do Boa Morales, Boa Morales critica o Tiagovski, este gajo é o cauto, meu. E quem é que se mete num bife com o Boa Morales também? Não consegues? Tens que fugir disso. É que ele na próxima faz streamers de pé. Já, mas sabes que streamar de pé deve ser grande cena. é intimida ao dobro, para mim. E aquele parece que está mesmo pronto para sair do Ecrã para te vir dar uma, não é? Esquece. Eu sinto que o Boa Morales é um gajo fodido. Cláudio Santos, é esse, é o Cláudio Santos. Cláudio, do grupo do Tiagovski, disse que podia correr mal e eu ir ao Porto, boy. Voltas a repetir o Cláudio. O Cláudio. Eia, puto. Está impressionante, caralho. Porra. E já nem durmo hoje, mano. Eia, pá. Eu repito, mano, vou voltar a repetir, Cláudio. E quando for aí, eu vou ter contigo e vou-te dar um abraço. Eia, pai, mano. Porquê que isto está tão intenso? Porquê que isto está... Ainda não ultrapassou. Estamos há... Estamos há, há dois meses disto? Foi. É o bifo... Deve ser dos mais longos. É, estamos há dois meses de primos, Fesquipo, Siv, Boa, Cláudio, agora a entrar no ringue. Porquê que... Porque isto inclui também pá, o Bruno Motta. Não sei se estás a par. A do Bruno Motta não vi bem, mano. O Bruno Motta acho que ameaçou o Boa Morales. Não sei se... Deixa eu ver. Cláudio, e depois cláudio, vão para a live do Boa Morales, mano. Isto é... O que ele diz? Calma, o que ele diz? Mete lá a pausa. Se tens tanta coisa para dizer em live, podes dizer em privada e esclarece tudo, já que ter estes viewers não te interessa. Pois? Pá. Puto, mas isto já vem... Isto já é o quê? Onde é que isto... Em que... O que é que começou isto? O que é que acabou isto? Já estamos... Eu nem sei onde é que entrou o Bruno Motta aqui, sinceramente. Pá, eu acho que o Bruno Motta está só cansado que reajam a ele também. Pois. Só que o Bruno Motta era unanimamente dos gajos mais... O Bruno Motta é ué bacana. Tipo, falava-se mal do Bruno Fesqui. E ele dizia, mas o Bruno Motta é ué da bacana. E agora está a perder. Está descarrilado também. Não, é que o Boa Morales também dispara para todo lado. Porque eu já ouvi depois a acusar o Bruno Motta e o Bruno Fesqui de gozar com o Flávio Fará. A dizer, diz lá que tu não gozaste com o teu primo. Calma, espera aí. O Flávio Fará é primo do Bruno Motta? Não. Estou a ter a revelação agora? É! Não, creio-te, sabes que eu quando estávamos a gravar o vídeo para o NERV do vinho do Rick eu minimizo uma TV do PC do Paki e a foto de fundo dele do desktop é o Flávio Fará na polícia. Essa é a melhor foto do mundo. E eu pensei, isto é mesmo o tipo de foto de fundo que o Paki teria. Onde é que... Aí, não se encontra. Não se encontra. É daquelas fotos do Jardim Rare. Mas... mas é das melhores fotos que eu já vi. Pá, isso era... Mas o Flávio Fará parece-me o tipo de pessoa que leva na boa que... é, né? Parece-me que anda bacana. Pois, lembro... Sobre isto não há muito que se possa dizer, não é, malta? É aceitarem as críticas. Não há... Não há dar strikes. Não há strikes. Também não concordo. Não vamos a strikes. Acho que não vale a pena. O possível levou... Mano, imagina. Levas três strikes e o YouTube diz logo olha, tens até este período para o teu canal ser terminado. Não é? Tu começas a suar. É censura. É, mano, é... Mas, por exemplo, a TV aí deu-me strike. Achas que... Achas que é o lápis azul? Eu não percebi bem esse strike, para ser sincero. Foi strike? Porque tu depois disseste que houve outras pessoas a fazer vídeos sobre o mesmo tópico. Porquê que sou eu que levei strike? Não sei. Eu não percebi... E eu pensava que era porque tinha a reportagem sem efeitos, né? Mas... Não, todos têm. Mas aquilo é... É mesmo feito por alguém? Eu acho que é... Eu acho que dizia lá que era manual. Strike manual. É que às vezes pode ser copyrighted content. Mas esses normalmente é no momento que recebes. É aquilo que acho que dizia lá strike manual pela TVI conteúdo removido manualmente. É o que... Mas deixar o Tiago Paiva tronco nu a reagir àquilo eu não percebo. É o que o Ant disse? Eu não percebo, mas também, olha... Desde que não me dei... É que não foi strike, strike. Atenção. Só removeram o vídeo. Mas não é assim. É chato. É chato porque eu curtia do vídeo. Olha... É o que é. Desde que não tenha repercussões no meu canal. A única vez que eu tive um strike no meu canal foi quando meti o vídeo do Speed. Fiz um vídeo sobre o Speed ter mostrado a Peace in Live. O tronco? Já, o tronco. E... E basicamente nesse vídeo o YouTube deu um strike só porque sim. Dizia que havia no D. Mas depois eu dei a P.E.L. e eles retiraram aquilo. E se ficou tranquilo. E aí, isso deve ser automático nessas escolas. Bem, sobre o que é que podemos falar? Podemos falar sobre o quê? Podemos comentar novo álbum de Yeet mas tu não o viste. De quem? De quem? E há, fiz-te turno um podcast com o Tugão. Yeet lançou agora um álbum e eu curti de falar um bocado disso porque Yeet é um gajo que cultiva muito a audiência de ser super misterioso e assim. Tipo, não dá entrevistas porque ele é um gajo normalmente quando rappers têm um carisma que é só mostrá-lo e o carisma é sempre meio não falar muito e assim. Só que Yeet é um gajo como nós que explodiu ridiculamente e agora está num nível de tier 1 de rapper. Tier 1 no sentido de números. Pá, e ele está agora a lidar com uma coisa que eu acho super interessante e eu sei que tenho bastantes pessoas que me ouvem que são fãs de Yeet que é como é que tu dás o próximo passo de perderes a tua de fazeres mídia ou seja, de ires fazer entrevistas de fazer podcasts de fazer o que é que seja sem perderes aquela cena de ser misterioso. Tu nem sabes do que é que eu estou a falar porque estás só à Nora. Não faço isso. Mas quando tu vês um comentário mas ele lançou agora um TikTok com um produtor que é o Zeke Bia nem sei dizer produtor mas lançou um TikTok e está normal já não está naquela façada dele está a tentar fazer conteúdo e os comentários é todo perdeu a sua aura e o cara eu acho que isso eu acho que ser rapper em Portugal não há tanto isso porque em Portugal por exemplo lembro-me do Prof Jam estar a gravar vídeos no quarto na boa e o pessoal está-se a cagar mas nos Estados Unidos é muito à volta da aura e que tu querias à tua volta e assim e ele está numa cena divisa como é que eu promovo mantendo esta atmosfera toda porque tens o exemplo do Playboy Carty que também não viste as músicas novas pronto o Playboy Carty está a lançar as músicas novas todas em Instagram Reels em contas alternativas tudo tudo meio é um estranho é estranho mas para ele faz sentido porque ele realisticamente deve ter um deal que tem os direitos de streaming dele todos então deve viver só de concertos e os concertos dele absurdo ele é dos gajos que mais puxa pessoas para virem Rolling Loud eu lembro-me de vê-lo no Rolling Loud que não vai haver este ano acho que já foi confirmado mas lembro-me de ver o gajo no Rolling Loud e era eu estava no palco secundário na altura que começou acho eu lembro-me de ver toda a gente a correr para o Playboy Carty toda a gente eu nem sei quem é que estava no palco secundário a competir com aquilo mas não era Nelly Choppa porque eu vi é Nelly Choppa e vi Playboy Carty mas pois é é pena não haver Rolling Loud deste ano é muito pena por acaso fico triste porque era o primeiro ano que eu podia pagar o bilhete sem estar por acaso nem podia tive hoje que pagar os 350 pau da escola de condução para repetir o exame e acho que vou chumar outra vez mas estiveste à lua hoje não foi? tive à lua hoje e não pá mano eu o que é que eles podem fazer numa aula é tipo conduz vais ter quantas até ao exame? vou ter pá e mais 10 aulas mas já não há já não há eu acho que já não tenho mesmo ponta pronta se pegue acho que já estou mesmo acho que vou chumar eu acho mesmo vou chumar outra vez ainda falta imenso não é mas eu não aprendo os enros que eu faço é igual olha hoje não cedi passagem outra fui para o mesmo sítio e não cedi passagem então mas imagina se não cedeste na próxima aula eu não cedi no exame na próxima aula metem-me no sítio e eu não cedo na mesma mas és tu que controlas isso? apá não sei eu não sei eu não sei porque em termos de mecânicas eu tenho ok? é que tu pareces-me incrédulo eu não digo isto eu em mecânicas eu tenho as mecânicas mas em termos de sinais e assim então um gajo à minha direita eu sou todo estravico com a direita e a esquerda tiraste o código à noite tirei o código à noite porque não é o código eu vejo um carro à minha direita sim a direita tem prioridade né? e há e há em princípio depende do sinal ok se não tem sinal a direita tem prioridade pronto eu já o que? é suposto eu olhar para ver se ele tem uma cedência de passagem a minha estratégia é ir boeda lentamente e ver o que o gajo faz só que se sou eu que tenho que ir primeiro isso fica de boeda a mal e o gajo depois fica naquela posso arrancar eu sou um sabes que quando a regra do código é provocar embaraço ao trânsito eu sou o embaraço do trânsito eu só vou lá embaraçar não faço mais nada é mesmo é ridículo eu não consigo pá eu acho que isso é falta de confiança não é não é eu eu estava na manhã do exame de condução do tipo é pá eu não percebo nada de regras e assim mas eu até sou um bom condutor e chumbei sabes o que é chumbar é que tu nem tens a noção do que é chumbar nos primeiros 5 ah tem certeza que também chumbaste nos primeiros 5 minutos eu chumbei já mas eu fui por um eu fui por um motivo completamente diferente porque é que tu chumbaste? eu sabia conduzir aliás o o o que eu estou a dizer nós somos iguaizinhos estava a haver um um sinal intermitente um semáforo e aquilo só fica vermelho se algum peão clicar naquele botãozinho e eu já aquilo é mesmo antes de uma rotunda eu estava já preocupado com o que é que ia fazer na rotunda não olhei mais para cima aquilo entretanto amarelo para de pescar fica amarelo vermelho e o gajo trava-me o carro então não vê o sinal eu pá essa 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 pá mas eu sabes que eu já achava que tinha chumbado por estar a arrancar com o travão de mão aquilo é um sentimento de constrangimento pois é eu sinto que estou a fazer um favor ao gajo em estar lá não que ele me está a fazer um favor em estar lá e depois eles eles são tão sérios pois são eu percebo que eles tenham que ser sérios e ainda bem que são mas eu acho que se eu fosse examinador eu estava tipo ah mete lá isso a dar já calmo-nos assim o meu é o senhor por favor qual é a luz que está no tablier mano parece que estou a entrar em Harvard é a luz que travão de mão que eu não sabia já mas estava tipo todo preso não consegui soltar mas pronto não vamos fazer isto é que os nossos podcasts vão sempre para Chega ou aulas de condução sempre ainda não foi nenhum pois mas nós fizemos vamos ter que revelar que fizemos um podcast de teste que é 20 minutos de Chega TV é insano é isso porque é um tópico mais interessante lá está nos debates nos debates tu viste quem? vi por acaso vi imenso porque os meus pais também veem então ok é que eu só vi o último e os outros os outros highlights que vi e pute pronto eu não estou a ajudar o meu caso mas os highlights de Chega TV são bueda rápidos mas tu estás a ver os debates no TikTok? não 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 no YouTube e depois é tipo imagina é o debate mais moderado de sempre até pode ter perdido o título na Chega TV vai ser André Ventura corrige finalmente as mentiras de Mariana Mortágua André Ventura esmaga é sempre o verbo é esmaga destrói expõe é mesmo pá o bloco de esquerda não está a publicar highlights nenhum não estou a parte não mas eles têm mesmo uma equipa de mídia muito fedida eu acho que isto é um sentido de humor básico que é o que me apetece fazer que é é muito fácil fazer piadas com Chega porque fica toda a gente desconfortável tipo fazer a piada somos do Chega é logo para mim é engraçado mas é aquele sentido de humor bueda básico e trivial de desconforto é um tópico sério estás a levar com brandeza e tu viste aquilo do do Speed no Rio de Janeiro em que ele não estou vendo nada de Speed ele foi eu só vi também num TikTok ele foi ter com acho que era alguém que tinha ganho um Miss daqueles concursos de beleza mas que tinha mudado de género estás a ver? mas aí isso é TikTok eu vi num TikTok pois estou a perceber mas olhem nos comentários vim aqui depois que ela processou ele por isso pois acho que processar por transferia acho que foi isso que aconteceu o Speed está a falar um português é muito afluente isso é um tópico que não é sensível acho que podemos falar sobre esse tópico se conseguir viste viste quando ele teve não vi lá em casa do Ronaldo fenómeno pois pois ele teve um gajo sai da bolha tu nunca consegues sair bem da bolha de Speed porque vai-te aparecer um TikTok ou assim sabes o que é que eu acho estranho? eu acho estranho ele não se isto não é estranho porque obviamente é uma cena que eu tenho a respeito mas ele ainda não se ter afastado do meme do Cristiano Ronaldo eu acho que ele faz bem em não se afastar mas ele já não precisa desse meme ele já é gigantesco mas ele já o conheceu normalmente o que acontece para esta altura é que as pessoas fartam-se ter o meme de Cristiano Ronaldo as pessoas fartam-se disso imagina o Speed pode ter as layers que agora quiser pode avançar de 3 anos para a frente vai ter pessoas a dizer e assim sempre o público dele também são miúdos que gostam de futebol visto que ele conheceu o filho do Ronaldo também já já isso vi mas a questão é pá eu acho isso mesmo estranho porque por exemplo é a mesma coisa que o Salvador Martinha lembras-te quando ele era o Salvador a última pessoa sem net ou assim lembras-te disso e eu lembro-me dele falar ele fez um anúncio qualquer acho que era a Vodafone e era um anúncio todo à volta dele ser uma pessoa sem net a tentar convencer o alusão net era uma coisa assim provavelmente está tudo mal e ele falou sobre o quão chato era virem falar com ele na rua do Salvador o Salvador é Salvador em personagem Salvador sobre aquela cena que ele fez para a Vodafone e sobre o Speed imagina que daqui a 3 anos o Speed é o que quer que seja vai continuar a levar comentários do Siwi este mime está provavelmente dos maiores mimes de criadores de conteúdo que há outro tópico que podemos falar não relacionado com o Speed mas relacionado com o Gaming é os só terem ido ao Major vais ter de me explicar porque já sabes que eu não percebo nada disso eu já publiquei vídeo sobre isto mas basicamente os só ir ao Major de CSGO 90% das pessoas já se foram as pessoas ficaram as 3 pessoas ir a um Major de CSGO é provavelmente dos maiores accomplishments que podes ter é o maior accomplishment que podes ter em CS porquê? e não vamos por prestígio não vamos por nada disso por dinheiro porque quando vais a um Major de CSGO recebes uma fortuna de dinheiro logo aí só por estares lá mesmo que saias da equipa e vais para outra já és um gajo que jogou num Major o teu salário sobe substancialmente e depois o CS tem dos sistemas mais interessantes para pagar os jogadores que é há um mercado todo sobre skins e assim tu podes comprar skins no jogo e tu podes comprar autocolantes de equipas mas as únicas equipas das quais podes comprar autocolantes são equipas que vão ao Major que é o maior torneio de CSGO organizado oficialmente pela Valve que é a produtora do CS CSGO agora CS2 e os jogadores recebem um sticker que é a assinatura deles e as equipas recebem o logotipo que é o sticker da marca da imagem da equipe e em percentagem disto normalmente para os jogadores sobra tipo 150 a 200 mil só do dinheiro das transações desses stickers e para as organizações ainda mais porque esses stickers valorizam ao longo do tempo e o show além de irem juntar esse dinheiro todo têm a chance de competir num dos maiores torneios do CS e estão a competir com equipas de budgets de milhões e milhões e milhões os só treinam em Gaia eu vou a Gaia gravar eles estão lá a treinar não desprezando Gaia uma cidade epicentro de gaming mas os fanáticos nunca treinaram em Gaia na vida deles por acaso acho que a Proz tem um bootcamp em que já vieram cá pessoas jogar por acaso fun fact tu sabes que eu nunca joguei CS na vida não me admira nada tu és o gajo menos online que eu conheço mas achas que todas as pessoas que estão a ver isto já jogaram CS acho que 90% das pessoas que me veem já jogaram CS nem que sejam 1.6 porque 1.6 era mesmo aquele jogo que toda a gente tinha 1.6 o que? ah é uma versão o que tu achabas que era? não 1.6 sei lá vamos ter que falar disto sobre a qualquer momento que é tu tens zero cultura online que é bom és mais feliz só que para termos um podcast precisa estar nisto precisa estar dentro destas cenas imagina a única cena que eu sei sobre CS não é de ser do CS já estamos em geral se não estamos a falar de futebol tu desligaste-te não estou muito por dentro nada só comediantes mas curioso teres essa cena de teres por dentro de tudo o que é comediantes comediantes portugueses lá de fora nada também menos mas é estranho é estranho não eu nunca nunca me interessou muito gostava de jogar FIFA lá está a futebol mas jogos destes não é jogos estamos a falar de youtubers tu não vias youtubers só acompanhava os portugueses quem? nerd? no início o nerd também acompanha muito rico fazer ok o Tiago ah isto é um dado curioso eu também minecraft cheguei a jogar mas muito pouco e eu via os vídeos quase todos do Tiago que ia jogar Skyworks isso é que é o teu único esse é o único fun fact que nos faz ser amigos se não tivéssemos essa ponte de Skyworks acho que não tínhamos mesmo nada em comum tu ias-me falar de futebol eu não ia perceber ias-me falar de cenas ias-me falar do espírito do Brasil ainda há várias coisas que que eu acompanhei lembro-me na altura do secundário quando nos conhecemos ainda acompanhávamos as mesmas coisas o estilo de música agora se calhar é um bocado diferente mas na altura era parecido eu lembro-me falámos de Cabana André por acaso lembro-me dessa conversa até chegámos a tirar uma foto com o Cabana André tirei de ti a foto ah tu não estás? eu não estou tirei de ti a foto não podes te abraçar o Cabana? não sei se a foto e agora Cabana Cabana é meu amigo não é meu amigo nunca tive com ele minha vida mentira mas ah eu não sei se podemos puxar esta no podcast pá é Get Money que não patrocina nada tem um melhor modelo de negócio para mim que há que é eu dou-lhes zero tipo não consigo vender eu não vendi uma única suete mas eles continuam a me mandar cenas e eu estava a usar isto e disseram-me ah viste o bifo que esse gajo teve numa batalha e eu estou zero por dentro do mundo das batalhas de rap mas eu domino essa matéria esse é outro interesse estranho teu mete aí não é interesse estranho ter isso mas é estranho que tu que nem és um gajo muito fã de rap até sou ah rap tu já fui mais mas acompanho isso tudo explica-me isto o Eddie Ventura que é um dos maiores rappers destas batalhas começou a bifar o criador da Get Money eu acho que o Eddie Ventura diz-me eu acho que o Eddie Ventura mas vai ao do André Ventura que eu acho que eu não acredito nisto eu acho que o Eddie Ventura para quem não sabe o Eddie Ventura é dos maiores rappers de battle que há eu acho que ele também está na organização ou estava na organização de outra liga isto é a Knockout que é a mais antiga onde surgiram os primos e ele está na organização de uma nova que é a Smoking Bars ok ou estava não sei se ainda está e basicamente eles tentaram trazer um rapper lá de fora dos Estados Unidos um dos melhores deste meio que era o Disaster para batalhar cá com um português batalhar eu adoro esse termo parece que chega-te a ver para batalhar André Ventura batalha André Ventura versus Eddie Ventura não desculpa vai já estava já estava no outro não consegue não disse e pá eles tinham de lhe pagar pelo que percebi o alojamento as despesas a viagem e isso tudo e por algum motivo o teu amigo da Get Money estava envolvido não sei e acho que houve ali uns problemas com contas e aquilo foi cancelado ou adiado porque supostamente alguém ficou com o dinheiro ou não quis pagar um problema com o dinheiro no fundo o Eddie Ventura estava aqui a batalhar mandou uma rima sobre isso e o dono da Get Money eu não sei se é a mesma pessoa que fala comigo na marca na conta do Instagram não sei eu só falo com a conta do Instagram da Get Money eu não falo não tenho nenhum contato certo então uma destas pessoas estava a ver a batalha respondeu e pronto basicamente tiveram aqui de trocar então mete aí então ele começa a mandar dicas para o dono da Get Money a meio da batalha que não está na batalha o fotógrafo não sabe o que é que fotografa neste momento é porque eu também tenho que tiveste colhões de nos roubar a guita do hotel do desastre diz bom people sabem porquê que o desastre não veio? porque tu não pagaste os bolsets sabes porquê que o desastre não veio? o franc o desastre pediu mil euros em vez de 30 mil e tu deste meu voo de 23 horas não sejas mentiroso agora vamos falar cala um voo de 23 horas um voo de 23 horas é o que? vou vir a Portugal é uma escala de 23 horas é insano não isto é pai eu espero eu espero mesmo que isto não me perca os hoodies da Get Money que me dão que por acaso imagina há tantas pessoas a que tu podes dar um hoodie da Get Money antes de chegares a mim que sou um youtuber tipo de nem falo de hip hop nos meus vídeos nem nada bacana ou não? eu acho que sim acho que ele só me quer ver grifado acima de Deus ou deixam de qualidade estou a ser para usar pá não já agora estão temos de dar um bocadinho também mas isto a maior vergonha que eu tinha era mesmo que é como no stand-up que o que ele fez aqui é basicamente estás no palco e pegas alguém para fazer pá eu porque não podes responder se responder és boneco tipo ele aqui responde só ao normal mas no stand-up se um comediante em ti começas a tentar ter mais piada com o comedian com o comedian com o comediante é muito tipo as pessoas que tentam na audiência ter piada já me dão-me aquele cringezinho também não pá não consigo mesmo porque podes mandar a melhor de sempre mas vai sempre ficar tipo assim ok deixa o homem fazer o seu trabalho por acaso estive a ver um espetáculo de comédia aqui há pouco tempo e valorizar imenso pessoas que estão a fazer open mic para 10, 15 pessoas fô porque imagina se tiveres a fazer open mic para testar vais lá uma vez e cagaste mas há comediantes que estão a aperfeiçoar texto continuamente ainda não tiveram o big break deles ainda não explodiram para o que quer que seja e continuam a ir a open mics regularmente todas as semanas aquilo é nem é um hobby aquilo é um custo deves-lhes gota estarem a atuar perderem tempo depois estão-te sempre a beber por isso imagino que a cerveja também tenha que sair cocionar nisso mas estive a falar há pouco tempo com pá se calhar é melhor nem dizer o nome dele estive a falar há pouco tempo com e ele teve-me a explicar que 90% dos stand-up comedians que tu vês em open mics e assim são gajos que na cabeça deles tipo vão ser os próximos porque stand-up comedian acho que tens que ter mais um eggzinho do que a maioria das pessoas para conseguir subir ao palco e fazer pá e é um meio-bud interessante para mim tu já fizeste stand-up? não recomendo não mas é é isso que estás a dizer é um bocado ingrato às vezes mas só que tu tiveste a perder a primeira autuação com palmas o pessoal foi dos poucos que bateu palmas e agora de repente está a aparecer mas não mas foi bom essa não foi mais foi se calhar por isso que eu continuei só que depois tive algumas dessas a atuar para 15 pessoas que estão a comer uma vez atuei num restaurante pessoas de costas a comer francesinha tipo família essas é que eu nunca na vida faria que é sentir que estou a mais eu estava a incomodar algumas coisas ali porque já me aconteceu imagina estar num restaurante e está uma banda a tocar e eu tipo pá era tão melhor se não tivesse aqui esta banda e ali era igual ainda por cima eu não disse nada de jeito está-se a ver uma banda pronto vai tocando ninguém não é preciso muito feedback da plateia tu faz o que mas fizeste alguma em que deste a piada e ninguém se riu já há uma sei lá está acontecendo de certeza é que eu mandei uma piada e o gajo pediu tipo mais uma cerveja ou assim ou o gajo estás a ver havia pessoas de costas para mim de costas estás a ver famílias já isso é mas fica aqueles será que tu estás a atuar num restaurante é bom para alguém não não é a altura de acabar só com essas é 90% das vezes há restaurantes de comédia ninguém está a falar estou a falar há vezes restaurantes normais pedem ah vais meter aqui um comediante e depois ninguém que está a comer quer saber do comediante mas eu neste caso acho que aquilo correu mal porque era suposto ser uma sala à parte achas feito não supostamente era uma sala só e tinhas de pagar bilhete para entrar só que houve pessoas que não couberam na outra sala do restaurante então passaram para este e não pagaram bilhete e estavam só a jantar mais de lado mas enquanto então mas houve pessoas que pagaram bilhete e não se riram na mesma e alguém foi boa nessa noite ou foste tu mau ou foi não foi opá claro que houve pessoas melhores que eu mas não foi uma grande noite não não ficou nos livros do stand-out então não vai ficar bem vamos ao nosso game show ou não já se calhar está na altura vamos a isto malta basicamente enquanto o Kiko vai preparando aqui as imagens nós tivemos uma ideia que foi basicamente pegar nas thumbnails do Chi e o Chi tem thumbnails e títulos que vocês não imaginam são as coisas mais hilariantes de sempre e o Kiko preparou 6 thumbnails ou 7 nem sei quantas é que são e há são 6 mais uma bónus ok e eu vou tentar perceber se consigo avaliar qual é que é verdadeiro e qual é que é falso ah eu não sei não sei se tu já reparaste claro que reparaste mas o Chi adorou esta foto ele usa a mesma foto não há uma história qualquer atrás disto ah ok imagina acho que os primos mencionaram que as fotos da thumbnail dele eram estranhas ou assim ele começou só a usar sempre a mesma mas isto é sempre a mesma foto é Gandamim até é hilariano já vi uma eu não devia estar a mostrar não eu já vi uma não podes meter para baixo que eu já vi vamos assumir que eu já vi que é sobre o míssil do Drake é de para cima acho que o míssil é pior que o tronco mano e o Chi é a última pessoa que tu esperas que tenha estes títulos e também eles sobre o míssil do Drake é o homem que está a entrevistar um deputado da iniciativa liberal agora é este é o mesmo mas vai lá para o mostra-me lá que thumbnail é que temos aqui vai então pronto tu vais ter de adivinhar quais é que são reais e quais é que foram feitas por mim e eu dei-me ao trabalho de refazer recriar todas as dele e até pôr o mesmo tempo no cantinho porque se eu tirasse print ficava com menos qualidade e percebias ok então podemos começar aqui e tu sabes decor quais é que são rolar ok ok esta aqui é Salazar aquilo é Salazar ser real ou falso deixa-me tentar pensar o que é que poderia ser um vídeo sobre Salazar é que o Chi é que eu pensaria é que o Chi não se ia meter com esta cara de felizinho nunca sabe mas eu já ouvia fazer mais matreiras ainda que esta eu vou dizer que esta é verdadeira esta é verdadeira let's go um de um bem número 2 estás a ver estás a perceber Chi Ponte Salazar hum esta é muito é muito recente e eu acho que não é polémica o suficiente para o Chi falar sobre o Ponte Salazar por isso eu acho que vou dizer que é falsa é falsa esta é falsa esta também se nota nota-se melhor e também tínhamos visto a página dele não mas está boa eu diria que isto era uma thumbnail de Chi não isso eu sei que é já agora de Chi se precisares vai vamos para a próxima vamos para a próxima esta primeira bué para a pessoa esta esta aqui eu gosto muito desta esta tem que ser falsa tem que ser falsa é a tua resposta calma o que é que o Chi pode ter falado de árvore sobre o Tiago Paiva ter estudado em árvore tem que ser falsa é falsa é falsa é falsa obviamente ok ok eu estava a ver mas o que é que pode ter acontecido em árvore com o Tiago Paiva mas era interessante não eu não errei nenhuma até agora estou 3 de 3 vamos não vou falar nenhuma até o final esta tenho dúvidas porquê? porque os primos deram-lhe na cabeça na altura que ele falou sobre a Magui Corsera e o Félix e eu acho que o Chi ia ficar tipo não vou não vou estar a meter tamo neles com isto porra já agora é grande sorriso branco da Magui Corsera mano tipo dá para refletir aquilo pá eu diria as vedas complicadas eu vou dizer que esta é verdadeira é verdadeira sabes isto meu Deus mas ele usa imensas vezes Magui em tamo neles Magui Corsera mais em contexto de morangos mas Magui Corsera é boa para puxar em tamo neles tipo olha a cara dela aquela é mesmo uma cara clicável pá acho que esta acho que esta estou estranho quando eu disse mas é não eu percebo o que é que estás a dizer estamos mais luva de pedreiro com o papa sabes o que é que aconteceu aqui luva de pedreiro com o seu papa e o Chi não o que é que aconteceu no caso de luva de pedreiro pá eu diria que o Chi é que eu gostei que o Chi é muito o tipo pessoa de falar sobre isto de o Chi falar sobre é um vídeo que eu e o Chi faríamos do luva de pedreiro conhecer o papa mas ao mesmo tempo será que é? não é falsa tu acertas tudo estou certo mas já viste o vídeo? tenha aí se quiseres qual vídeo? este vídeo ah mesmo um vídeo? já ah qual é que é a etamonella então não é interessante ver qual é a etamonella ah o vídeo do isso eu vi ah ok prazer como se o presidente vir o Brasil também Messi ou Ronaldo Messi ou Ronaldo devem tentar ter aquele clipe viral eu não acredito tipo é o luva já não esperas muito dele mas ele foi mesmo perguntar ao papa as questões que me interessam não mas eu respeito isso porque imagina há gajos que na carreira do luva já tinham cagado e desistido mas ele queria o mesmo clipe viral tanto que ele cortou logo a seguir ou seja tipo os gajos só andaram com a carreira de rodas do papa obviamente em double speed mas vamos voltar porque ainda temos mais quantas é que faltam? eu ainda não falhei nenhuma uma ou duas achou então vamos manter-nos flawless até ao final é pá o problema sabes qual é que é? é que se esta é falsa há muitas reais parecidas a esta o G tem G tens que mudar a foto da etamonella para seres triste pá ou estás neutro porque se estás neutro aplica-se a tudo mas este sorrisinho ele já tem uma sobre a Israel e Palestina com este sorrisinho que não pode acontecer o mundo a acabar atrás dele e ele o apocalipse atrás do G tipo num efeito de bomba mesmo e ele com esta expressão mas eu diria que pá eu vou meter esta no verdadeiro pô tu sabes tudo primeiro peraí tu estás a alterná-las verdadeiro-false-verdadeiro-false não estou nem sequer escolher a ordem é que isto está verdadeiro-false-verdadeiro-false tá não as duas primeiras foram verdadeiras acho eu não acho que não acho que foi verdadeiro-false desde o início acho que estás a fazer aquela clássica de miúdo de segundo ano para testar para baralhá-las primeiro é falso a segunda é juro que tudo nem escolhi vamos para o último agora é que é interessante primeiro tudo boa tabo nelson de gino a usar eu uso o window número e ventura chega com aquele como é que se chama este ah é o hotel do dubai sabes que eu estava a pensar que este era o hotel da expo em lisboa mas são parecidos agora que eu penso não são os hotéis eu diria que esta é opa não sabes como é que eu sei que esta é falsa é falsa é falsa não é fui flawless é falsa sabes como é que eu sei que esta é falsa como QG tem um patreon em que publica todas as reacts polémicas agora ou seja se tu queres ver uma um window ou um número na thumbnail e eu sei disso porque eles já reagiram a vídeos meus para o patreon dele se queres ver um window ou um número tens que ir ao patreon do QG mas eu estou orgulhoso desta mano esta primeiro de tudo ótimo trabalho da tua parte de photoshop nunca tinhas tocado no photoshop na tua vida está ali a squad reunida não esta aqui esta aqui é para meteres no currículo sim mas não é suficiente para mim pá mas tu também conheces não conheço não conheço eu nunca vejo vídeos do QI eu só vejo QI eu só vejo QReacts deixa lá a pensar já foi tudo foi tudo QNormal este estilo de conteúdo eu não vejo ah não olha aqui esta da ponte e do paiva foram falsa 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 mas eu não escolhi a ordem por acaso mas esta foi tive muito bem tive muito bem estava a espera que falhasses pelo menos uma aquela do fogo não a do fogo eu sabia que porque a do fogo é do fogo esta é hilariante porque vou usar uma real que é absurda tens de mudar isso isso já acabou é a última vez que vamos ver esse sorrisinho em catástrofes naturais gostava-te muito de ter uma uma para sorrisinho para Magui Corsair e uma tristinha para tipo é que se fores aí pesquisar encontras em tudo o dia fatídico está a chegar ele puxa muito o Chega também olha aqui mais uma um avião a explodir e o Chega todo sorrindo é o Goat malda mas mais Goat ainda são vocês que vão continuar a ouvir este podcast no bônus do Patreon aqui é que vamos nos despedir já das pessoas estamos aí para a semana com um convidado em princípio ainda não sabemos mas se tivermos só nós também estamos só nós obrigado a todos por estarem desse lado e quem quiser estou a ver ali isto está num ponto sem retorno e quem está aí desse lado obrigado e se quiserem vir para o Patreon para o episódio de bônus a próxima hora é só para o Patreon obrigado com as reacts mais explosivas mais polémicas quanto dinheiro é que tu precisarias para aceitar uma parceria com a Vibrolândia porque vamos mandar-lhes uma mensagem a pedir patrocínio neste mesmo episódio bônus a única pessoa que pode dizer ah de certeza que já toda a gente vê é um Pedro Lourenço porque o Pedro Lourenço saiu da bolha de geral tipo os vídeos dele a bolha era Portugal era quem estava no YouTube naquele momento ia ver o vídeo que saia dele recomendação de vídeo de YouTube para as pessoas eu queria deixar uma recomendação de vídeo de YouTube por semana para as pessoas verem o que se trata de Eudorável o que se trata era genial vejo fazer aqui para o Patreon uma pequena gala de prêmios de quem é o melhor YouTuber e o maior streamer do ano vou dizer 3 boa morales boa morales boa morales não 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 casa da lei bom projeto e tudo é falar a sério não estou a dizer só por dizer o melhor podcast de 2023 é sem duvida o déficit de atenção uma gala nunca daria o prêmio ao Pedro Lourenço nunca nem podia no próximo bônus temos update sobre se eles querem parceria connosco ou não mas quem é que da nossa comunidade vai comprar um deal tá bom boa morales e aí